Bom, vamos seguir o nosso estudo, a nossa reflexão de hoje sobre o Evangelho da Paz. Você que está nos acompanhando, mais uma vez, se você não assistiu as outras preleções, você vai falar assim, puxa vida, eu só comecei a assistir hoje e o restante da armadura de Deus. Você pode acessar o canal youtube.com.br, Oficina da Palavra, que está aparecendo aqui na descrição do vídeo. Você acessa lá, se inscreve, compartilha com as pessoas e lá você vai encontrar uma playlist, a armadura de Deus com todas as preleções que nós fizemos até agora. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho da Paz, que é a continuação do tema que nós temos estudado sempre aos domingos. Em quinta, a gente está estudando o Evangelho de João e domingo estamos estudando a armadura de Deus. Bom, o apóstolo Paulo, que escreve a Epístola de Efésios, já explicamos como é que funciona o esquema da Epístola e os temas que ele aborda lá. Ele dá uma série de instruções para que os cristãos consigam viver a sua vida e enfrentar as suas batalhas. Lembrando que o cristianismo não nega a realidade da vida. O cristianismo não nega o sofrimento nem as dificuldades. Na verdade, tanto as dificuldades do cotidiano como da vida são inerentes à vida cristã. Na verdade, o cristianismo prepara o cristão, a cristã, o servo e a serva de Deus para enfrentar a sua realidade. Quanto mais preparados os cristãos estiverem, quanto melhor preparados eles estiverem, melhor eles enfrentarão. E Paulo vem escrevendo sobre isso na Epístola de Efésios, do capítulo 1 até o capítulo 6. E no versículo 10, ele dá a dica-chave do texto. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. E quando ele faz isso, o que ele está dizendo? Que a força dos cristãos não está neles mesmos, mas no Senhor. Todas essas igrejas e comunidades que ficam dizendo, insistindo que os clientes têm poder, que eles têm autoridade, acabam enganando as pessoas e as pessoas acabam desfalecendo, acabam tropeçando, acabam se cansando na sua jornada, porque o poder dos cristãos não vem deles mesmos. O poder dos cristãos vem do Senhor. Então, esse é o primeiro ensinamento. Depois do versículo 11, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, na Epístola de Efésios, na sua carta aos cristãos de Efésios, que é necessário estar preparado, o cristão precisa estar preparado para vencer as estratégias do diabo. E essa preparação do cristão tem a ver com a armadura. Colocar a armadura, estar firme com a armadura é uma forma prática, constante, boa, para resistir. Colocar a armadura é uma forma prática, boa, constante, firme, de resistência contra as estratégias do diabo. E quais são as estratégias do diabo? Ao contrário do que muita gente ensina, elas não são místicas. Ele não está falando de bruxaria aqui, ele está falando de engano, porque o inimigo é o pai da mentira e desde o início ele vem enganando os homens e mulheres que amam a Deus. Então, quanto mais preparado o cristão estiver, melhor ele será capaz de enfrentar as estratégias do inimigo, que são as mentiras, são os enganos que surgem, que se levantam para tentar fazer com que o cristão desvie o seu caminho, perca a sua fé e tropece na sua jornada. Aí, no versículo 14, do mesmo texto que nós lemos, o que a Bíblia vai nos ensinar? Que os cristãos devem manter a sua posição, não devem recuar. Uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você teve um encontro com o Senhor, você não deve recuar, você deve ficar firme lá. Manter a posição. Manter a posição com a armadura para enfrentar. Então, esse versículo, ele vai nos ensinar sobre resistência. Deixa eu aumentar aqui o meu vento aqui. Vai nos ensinar sobre perseverança, vai nos ensinar sobre luta, sobre disposição. O cristão, ele enfrenta as suas dificuldades, enfrenta as suas debilidades, enfrenta as suas enfermidades, tropeça, falha, tem problemas e tal, mas aí ele se levanta, ele se levanta e continua e segue e mantém a sua posição. A armadura é uma forma que o cristão tem de manter, de fazer a manutenção da sua posição diante de Deus, diante da sua fé. E aí, esse ponto aqui vai nos ensinar sobre perseverar. Cristãos de verdade, eles perseveram na sua caminhada, sem medo do que está acontecendo, eles enfrentam as suas dificuldades. Agora, vamos para a armadura. Que armadura é essa? O apóstolo Paulo usa lá a armadura romana, que nós já estudamos aqui no outro vídeo, que tem uma palavrinha panopliã, que é uma armadura que tem a ver com posicionamento, com representatividade, com autoridade. E essa armadura é dividida em várias peças. A verdade é como um cinto, e é o cinto que sustenta toda a estrutura da armadura. A verdade é como um cinto, e a verdade é que dá sustentação. Por isso, a necessidade de nascer de novo, conhecer a palavra, conhecer os textos, conhecer o plano de Deus, as doutrinas, a obra que Cristo realizou na nossa vida. Isso é importantíssimo. Até porque a palavra de Deus é a verdade. A verdade não tem a ver com filosofia, nem com ensinamentos teológicos, confeccionais. Não tem a ver com pessoas, liderança. A verdade tem a ver com a Bíblia. São os princípios bíblicos. É o que a Escritura vai nos ensinar. Sobre Cristo, sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre a sua redenção, sobre a cruz, sobre a ressurreição. São esses princípios e doutrinas que a Bíblia traz, que são a verdade. E aí Paulo compara a verdade com o cinto, com o cinturão, que segura a armadura de Deus e mantém ela firme. E aí, o que nós falamos nesse dia? Que o cristão que não conhece as Escrituras, que não conhece a verdade, ele não vai conseguir usar a armadura. A armadura vai ser inútil para ele. Porque ela vai desmontar o escudo, a espada, o capacete, o calçado. Tudo vai ficar fragilizado, uma vez que ele não tem a verdade na sua mente, no seu coração, sustentando o que ele crê. Depois de entender que a verdade é o cinto, nós precisamos entender que a justiça de Deus é uma couraça. A estratégia do inimigo é nos enganar, lembra? A estratégia do inimigo é nos enganar. Como é que ele nos engana? Tentando colocar armadilhas na nossa vida que fragilizem a nossa fé. Uma das armadilhas que o inimigo coloca é ameaçar a nossa confiança. Porque nós somos pecadores, os cristãos são pecadores. Não do tipo que se afasta de Deus para sempre. Porque agora os pecados dos cristãos redimidos, que nasceram de novo, eles não separam mais os cristãos de Deus. Não há mais separação. Eles continuam cristãos, continuam filhos de Deus, mas continuam com a sua natureza pecaminosa. E aí quando nós erramos, falhamos, fraquejamos, como é que a gente se sente? Se sente inapto, se sente reprovado, se sente infeliz. Acha que Deus vai nos esquecer, vai nos abandonar. Deixa eu pegar aqui, aumentar aqui. Acha que Deus não nos ama, que não está nos ajudando. Esse é o sentimento dos cristãos. E aí por causa disso a confiança fica abalada. Ela fica abalada. Portanto, libertar-se desse sentimento, desse peso. libertar-se dessa condenação, dessa autocondenação, é essencial para a caminhada cristã. Porque além de conhecer a verdade, o cristão precisa ter certeza de quem é, do que faz, de onde está. Precisa ter certeza do poder do seu Senhor, do poder de Jesus. Esta certeza, esta confiança do cristão, faz o que com ele? Dá a ele capacidade para enfrentar a sua vida com coragem. E se houver algum tipo de acusação do inimigo, algum tipo de tentação, algum tipo de palavra que venha, que seja lançada contra ele, este sentimento, esta convicção, esta certeza da justiça, se torna uma couraça, que não permite que as setas malignas penetrem no seu interior. Então, é preciso compreender a justiça em Cristo. Compreender a obra de Cristo. Quanta bobagem se fala sobre a obra de Cristo. Quantas vezes você vê homens e mulheres na internet, nas igrejas, falando que Cristo veio para nos dar dinheiro, que Cristo veio para nos dar emprego, que Cristo veio para nos dar casa, que Cristo veio para consertar as coisas da nossa família, que Cristo veio para que todas as pessoas que você ama sejam salvas, que Cristo veio, então a obra de Deus vai sendo desviada. E, obviamente, quando essas coisas não acontecem, quando eu não fico rico, quando a doença não vai embora, quando a minha família não conhece o Senhor, quando coisas boas não acontecem, o que que resulta? Qual o resultado disso? A minha fé vai enfraquecendo. A justiça de Deus não tem a ver com essas questões paralelas, periféricas. A justiça de Deus tem a ver com a obra do Senhor Jesus em nós. E esta compreensão mantém a nossa firmeza. Porque aí o cristão pode fechar os seus olhos no meio da tribulação, pode fechar os seus olhos, por exemplo, num quarto de hospital, pode fechar os seus olhos de madrugada em lágrimas, enfrentando grandes dificuldades, e pode orar, Senhor, eu enfrento grandes dificuldades nesse momento, mas eu sei que a tua obra na minha vida foi completa. E esta insegurança cai porque todas as acusações e palavras falsas de inimigos sobre Deus e sobre nós são arremessadas como flechas e batem na couraça da justiça e caem. A justiça de Deus em nós funciona como uma couraça na batalha, guardando o nosso coração e a nossa consciência. Tudo isso nós já estudamos, estão nos vídeos. Acesse lá no canal para você ver, assistir e aprender conosco. Agora vamos ver outra peça. É Fésio 6.15. Vou ler de novo aqui. É Fésio 6.15, que diz assim. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. O calçado da armadura é o Evangelho da Paz. Esse texto que a gente leu agora é sobre esse assunto que nós vamos falar a partir deste momento. Preparado? Preparada? Beleza? Bom, primeiro a gente tem que considerar a linguagem bíblica, né? A maneira como a Bíblia constrói os assuntos para nós. Mas vamos ler esse versículo ali, 2 Coríntios, 2 Epístola de Paulo de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Que diz assim. Vivemos por fé, ou numa outra tradução, andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Observem que tanto a palavra caminhar, como andar, como calçar, tem a ver com movimento. Então, a linguagem bíblica vai nos ensinar que a vida cristã está em movimento. Em movimento. É uma jornada. Ela tem uma continuidade. E aí, ao vestir a armadura de Deus, nós precisamos calçar, precisamos sustentar a nossa fé nessa jornada com a prontidão do Evangelho da Paz. Beleza? O que essa expressão nos lembra? O Evangelho da Paz. Ela nos lembra o texto lá de Romanos, que nós já falamos aqui em outras aulas. Que agora, nós, cristãos, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Éramos inimigos de Deus. Agora temos paz com Deus. Estávamos longe de Deus. Agora estamos perto de Deus. Estávamos separados de Deus. Agora fomos reconciliados com Deus. Então, as boas novas do Evangelho, e o Evangelho nada mais é do que o Cristo, que Deus enviou por nós, como está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Esta vinda de Cristo é a chegada do Evangelho. O Evangelho significa boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós, homens, uma vez separados de Deus, longe de Deus, longe do Criador, desconectados do Criador, agora nós fomos reconciliados com o Criador. E a Escritura usa essa linguagem de caminho para nos ensinar sobre a conduta diária. Ou seja, o cristianismo não é contemplativo. O cristianismo tem a ver com o exercício da fé. Não se vive o cristianismo nos bancos das igrejas, nas cadeiras confortáveis das igrejas, nem nos links das lives, nos acessos pela internet. Não se vive o Evangelho em lugares fechados, nos templos. O Evangelho se vive no cotidiano. A vida com Deus se vive no cotidiano. Olhem o Antigo Testamento. A maneira como o Senhor lida com o seu povo. Visitando, ensinando, corrigindo, exortando durante a sua jornada no deserto. Ou no livro de Juízes, enquanto o pau quebrava nas batalhas entre os juízes e os inimigos de Israel, Deus trabalhava na vida de Ruth, enquanto ela estendia a roupa no varal. Ou nos textos que falam de José e seu trabalho como coordenador no Egito, gestor de logística, gestor da cadeia produtiva no Egito. Olha só. Ou como trabalhava no coração de Daniel, embaixador, diplomata, político, político ali no Império Babilônico. Ou como trabalhava na vida de Davi, de Josias, de Ezequias, de Josafá, de tantos outros reis, trabalhando, fazendo a gestão, cuidando das pessoas. A vida com Deus acontece no dia a dia e não na expressão da religião. Como é que a criação começa? Começa no Éden, com o homem sendo criado a imagem do seu Criador e recebendo a missão de cuidar do jardim. De dar nome aos animais. De trabalhar naquilo que havia naquele lugar. É uma relação prática. A fé cristã é para ser usada, vivida, experimentada no cotidiano, no dia a dia, na prática. Na prática. E é por isso que quando surgem problemas como esse que nós estamos vivendo na pandemia, a Covid, problemas sem solução, outros problemas como guerra e dificuldade, os cristãos sofrem, porque muitas vezes eles são treinados para viver dentro das igrejas. Eles são treinados para estender as mãos e apontar as mãos para determinados lugares e repreender as coisas no mundo espiritual. Como se a vida cristã fosse feita de atos místicos. Mas eles não são ensinados, muitas vezes, a expressar a sua fé no cotidiano. E a fé é para ser vivida no cotidiano. Por isso o texto, andamos, andamos, andamos por fé. Andamos por fé e não por vista. Andamos, nos movemos, vivemos por fé. E neste andar, neste viver, neste seguir, os nossos pés precisam estar calçados com o Evangelho da Paz. É a certeza, é a convicção da paz que existe entre a criatura e o Criador. Esta paz com Deus é que nos dá a condição de seguir, de andar, de nos mover. Diante disso, qual é a conclusão que nós chegamos aqui na nossa live de hoje? Que o Evangelho é para viver. O Evangelho é para viver. É para a vida. É para o trabalho. É para a mãe. É para o pai. É para a escola. É para a faculdade. O Evangelho é para viver. Para viver as situações do cotidiano. Não é só para ser discutido, não é só para ser discutido na escola bíblica de quinta-feira. Ah, EBQ. Quinta-feira tem EBQ. Na escola bíblica aqui da Verdade e Graça. Então, todo mundo pega a Bíblia, tira a poeira da Bíblia que está lá em cima da estante, sopra a poeira, aí abre. Aí a gente cita lá o texto. Sofonias. Vamos ler. Sofonias. Vamos ler Malaquias. Aí você, nossa, eu nem leio quanto tempo eu não leio a Bíblia, eu estou enferrujado. Então, nós nos acostumamos, fomos treinados nesses últimos anos, a trabalhar a fé apenas nas reuniões. Nas quintas, nos domingos, nas terças, no seminário. Mas o Evangelho, a fé cristã é para ser vivida no dia a dia. É para ser vivida na caminhada, na jornada, a cada dia, a cada passo, o tempo todo. A fé cristã é para ser vivenciada. O Evangelho precisa fazer parte integral da nossa conduta diária. Integral. E a armadura, então, ela está fincada sobre o Evangelho. E é sobre este Evangelho, de pé neste Evangelho, que nós vamos nos movimentar na batalha da vida cristã, na batalha do dia a dia, na batalha verdadeira. Porque a nossa batalha verdadeira não é essa que os caras travam nas regiões celestiais. Porque isso é loucura, isso não tem a ver com a fé cristã. A nossa batalha verdadeira é diária. É resistir às tentações, resistir às falhas do próprio coração, enfrentar o sofrimento, enfrentar a desesperança, enfrentar a enfermidade, compartilhar com as outras pessoas. É esta batalha verdadeira dos cristãos, lidar com as próprias fraquezas. E o Evangelho, nesse sentido, ele é para viver. Ele calça os nossos pés. E enche o nosso coração de certeza. Ok? De certeza sobre o seguinte assunto. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Agora, vamos pensar na perspectiva do campo de batalha. Que é a vida. Ok? Presta atenção, hein? Presta atenção no que a gente está pensando agora. Eventos, amor, música, oração. Isso não é... Esses não são instrumentos para enfrentar os nossos inimigos. Os nossos inimigos são quais? Lembram? O mundo, com tudo o que ele tem, a sua estrutura, o seu sistema, as suas oportunidades e possibilidades. A carne, que é o nosso próprio coração, as nossas próprias inclinações e o diabo. O diabo, ele precisa ser enfrentado como? A gente enfrenta ele com a coraça da justiça, para que as suas setas sejam enviadas, mas a gente consiga enfrentar, bate na coraça da justiça e a gente continua firme ali. Mas não é só o diabo que a gente enfrenta, mas a gente enfrenta o mundo com todas as suas possibilidades e enfrenta também as nossas próprias limitações. E para conquistar territórias, olha só que coisa importante, conquistar território não é declarar que o Brasil pertence a Jesus. Não, nada disso. Conquistar território é fortalecer o espírito. Fortalecer o coração, fraquezas que antes nos derrubavam, não derrubam mais. Mentiras que antes nos enfraqueciam, não enfraquecem mais. Tentações que antes nos destruíam, agora não nos destruem mais. Palavras mal colocadas que antes nos envergonhavam, nos deixavam destruídos, curvados, não fazem mais isso. A gente agora vai ganhando resistência. E você não ganha resistência com reunião religiosa, com evento, congresso, conferência, workshop, vigília, consagração. Isso não dá resistência ao cristão. Apesar de que as igrejas dizem isso, que você precisa estar lá para ganhar resistência. Mas não é isso que dá resistência ao cristão. O que dá resistência ao cristão é o entendimento do evangelho, o entendimento do conteúdo do evangelho. Quem é Jesus, como ele veio, sua vida, sua morte, sua ressurreição, os efeitos disso na nossa vida, o impacto disso na nossa jornada. O poder do seu sangue, a sua justificação, a libertação que o seu sangue promove sobre nós. Esse entendimento, esta clareza é que nos faz seguir em frente. Sem esta clareza, nós somos presas fáceis, somos vítimas fáceis das circunstâncias. Mas com esta clareza, a gente consegue seguir em frente. Precisamos dessa clareza. Clareza. Consciência de quem somos, de quem Cristo é. Esta consciência, este conteúdo do evangelho, é que nos ajuda a derrubar as fortalezas. Quantas vezes a gente está falando sobre a Bíblia, estudando, a gente fala sobre redenção e os cristãos não sabem o que significa. A gente fala sobre o sangue de Jesus e os cristãos não sabem o que significa. A gente fala sobre eleição, fala sobre autoridade de Deus, fala sobre refrigério, sobre graça, sobre amor e os cristãos não sabem o que significa. Fala sobre fé e os cristãos não sabem o que significa. Então, eles ficam fragilizados. E as fortalezas, o que são as fortalezas? São as heresias, são as mentiras, são os enganos, são as doutrinas falsas, são as maluquices da religião que vão se levantando. E aí, daqui a pouco, você acha que está preso a uma maldição que vem lá do seu tataravô, que vem lá da milésima geração da sua família. Você acha que, porque você fez alguma coisa ontem, isso deu legalidade para que o inimigo entre na sua casa, na sua família, na sua vida, que destrua a sua esperança. Você acha que uma doença que você tem é por causa de alguma coisa errada, que Deus reprova. E aí, o que vai acontecendo com o cristão? Ele vai ficando triste, ele vai ficando cansado, ele vai ficando sem resistência. E essas coisas, essas ideias se tornam fantasmas, fortalezas. Onde é o campo de batalha? Não é nas nuvens? O campo de batalha é na mente. É no nosso interior. É aqui que a batalha é travada. E é aqui que o cristão precisa usar a sua armadura, cinto da verdade, couraça da justiça, e os pés calçados pelo evangelho da paz. É isso que vai dar firmeza ao cristão. Preste atenção no texto. Medite sobre o texto. A gente está lendo aqui, meditando na palavra de Deus sem pressa. O evangelho é da paz. O evangelho é da paz. Não dá para viver em guerra com Deus. Não dá. Culpando Deus, reclamando de Deus, triste com Deus, em dúvida com relação a Deus, em dúvida se Deus está aqui, se Deus não está, se Ele veio, se Ele não veio, se Ele ama, se Ele não ama. Esta dúvida não pode mais existir no nosso coração. Por que não pode? Porque é mentira. O evangelho é paz. A gente parte do pressuposto, parte da premissa, parte do fundamento da paz. A gente acorda de manhã confiantes. E isso dá paz ao nosso coração. Porque você sabe, como cristão, como cristã, que mesmo que a vida esteja momentaneamente em desordem, você pode até estar sozinho. Pode até ter inimigos, pessoas, empresas, situações difíceis de enfrentar. Mas um aliado você tem. O Senhor. Jesus é o seu aliado. O seu refúgio, como nós cantamos. Com Ele nós estamos em paz. Não temos crise com Ele. Não temos dívida com Deus. Ninguém pode nos acusar. O Senhor não nos acusa. E por isso, nós estamos prontos para andar. Está vendo? A verdade sustenta a armadura. A couraça nos protege contra as setas inflamadas do inimigo. Contra as mentiras. Contra as incertezas. E o evangelho nos impulsiona a andar. A seguir. A perseverar na fé. O evangelho da paz. Vamos ler comigo a primeira epístola do apóstolo João. Primeira João, capítulo 1, versículo 3. Primeira João 1, versículo 3. Primeira João 1, versículo 3. Que diz assim. Nós proclamamos o que vimos e ouvimos. Para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu filho Jesus. Está vendo? O evangelho é paz. E esta paz significa o quê, irmão? Irmãs. Amigos e amigas da verdade e graça. O que essa paz significa? Significa que nós estamos em paz e em comunhão com Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade. Estamos em paz com o Senhor. E temos comunhão com Ele. Nós temos comunhão. Nós não temos comunhão porque sentimos. Eu sinto. Acordei nessa manhã. Eu sinto que Deus me ama. Sentindo ou não sentindo, Deus nos ama. Sentindo ou não sentindo, Deus está conosco. Isso não tem a ver com percepção. Tem a ver com o evangelho. Com a verdade do evangelho. Plantada nos nossos corações pelo poder do Espírito Santo. E esta certeza, esta certeza nos dá paz. É o evangelho da paz. Eu já falei aqui várias vezes nos nossos vídeos, nos nossos encontros remotos e presenciais, que o que prevalece no Brasil é o evangelho da crise. E o evangelho da culpa. Porque toda vez que se prega, que se ensina, se diz que o cristão tem que enfrentar a crise. Nunca está bem. Sempre tem um problema. Sempre tem alguma coisa para ser destruída, para ser derrotada, para ser arrancada. É o cristianismo da crise. E o cristianismo da culpa. O cristão sempre tem que pedir perdão, 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 perdão. Nunca está bem com Deus. Quando se fala de santidade nos púlpitos, é sempre uma santidade que acusa, que confronta, que coloca o cristão contra a parede, que faz ele chorar, se arrepender. Olha, irmão, nós já falamos aqui que o cristão, ele fica triste, porque o amor de Deus nos constrói. Ele não fica triste porque ele se sente longe de Deus. Ele fica triste porque, entristecer a Deus, entristece o nosso coração. É uma relação de amor que a gente tem com Deus. Não é uma relação de guerra. É uma relação de amor. Então, quando nós ofendemos a Deus de alguma forma, isso nos entristece. E esse amor incrível de Deus, infinito, que nunca falha, como diz a canção, ele nos constrange. Mas nós estamos em paz. Estamos em guerra. O evangelho é da paz. Não é o evangelho da guerra. Isso tem que ser sempre lembrado por nós. Sempre lembrado. Vamos ler agora Romanos. Romanos 16. Romanos 16, versículo 20. Romanos 16, 20. Que diz assim, Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Como que ele vai esmagar? Com o seu poder. Fortalecei-os no Senhor e na força do seu poder. E nós estamos do lado de quem, irmão? Do lado de Deus ou do lado de Satanás? Estamos do lado de Deus. Do lado do vencedor. E temos uma promessa bíblica, que esse inimigo que tenta nos enganar, será esmagado pelo Senhor. Então, não temos que temer. Não somos nós que vamos esmagar o inimigo. É Deus. Debaixo dos nossos pés. E os nossos pés estão calçados com o quê, irmão? Com o evangelho da paz. Ou seja, o que vai destruir definitivamente o tentador é o poder de Jesus. E nós, cristãos, homens e mulheres que encontramos a Jesus, vamos apenas desfrutar desta bênção, desta graça, desta vitória que Deus está nos concedendo. Os nossos pés não têm poder. Tem uma música antiga que diz que o crente esmaga Satanás debaixo do meu pé. Diz a canção. Debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé nada. Porque eu não tenho poder. Agora, debaixo do evangelho da paz, que calça os meus pés. Ok. Os pés significam o quê? No texto que nós estamos estudando. Os pés significam que estamos andando, caminhando. E à medida que caminhamos com o evangelho, em paz com Deus, nesta caminhada o inimigo é esmagado pelo poder que há em Cristo Jesus. Você entende a diferença? Não é você estar num culto maluco, vestido de branco, flutuando na água prateada, com flores na cabeça. Não é você que vai chegar lá e vai repreender Satanás, o demônio, como se você fosse bruxo. Os cristãos não são bruxos. Não são magos. Os cristãos são homens e mulheres comuns. O que eles têm? Nada. E tudo. Eles não têm nada em si mesmos. Mas tem a Cristo, que é poderoso para esmagar o inimigo, debaixo do poder do evangelho. Como é que o inimigo vai prevalecer na sua vida? Você que está assistindo. Mesmo que ele tente te enganar, te tentar, mesmo que, eventualmente, em alguma circunstância, eu e você, que a gente eventualmente tropece, fale, caia, se entristeça, mesmo que, eventualmente, a gente esteja enfraquecido, como é que ele vai nos vencer se, com fraqueza em tudo, a gente continua caminhando? Como que ele vai nos vencer? Se, com fraqueza em tudo, a gente continua seguindo. Como que ele vai vencer? Não vai. Imagina aí uma imagem de um dos nossos irmãos aqui, enfrentando um grande problema pessoal, passando por uma grande luta, uma grande fraqueza. Aí vem o inimigo e começa a falar no seu ouvido, você é isso, você não vale nada, você é infeliz, você é um derrotado. E aí o cristão, todo machucado, todo lanhado, ele se levanta e ele sabe, não, puxa, a vida está muito difícil, eu quase não estou aguentando comigo mesmo. Ainda bem que eu tenho paz com Deus. E todo lanhado, todo arrebentado, ele se levanta, vou à igreja, vou ao trabalho, vou cuidar das minhas coisas, vou continuar vivendo. E ele continua vivendo, e o inimigo falando, e o inimigo pressionando, e lançando setas, e as setas batem na coraça da justiça, e a armadura não sai do lugar, porque tem o cinto da verdade. O cristão olha para ele mesmo e diz, eu não tenho condição, eu sou pecador, eu tenho fraqueza, eu sou terrível, Deus deveria me reprovar, mas não reprovou, bendita graça, bendito poder, bendita salvação. Eu vou em frente, eu vou em frente, porque o evangelho me dá base. O que vai acontecer? O inimigo pode levantar-se, gritar, fazer barulho, soltar fumaça, explodir, mas o cristão continua caminhando, marchando na sua jornada, calçado pelo evangelho da paz, e aí o poder de Deus vem e esmaga o inimigo. Chegou a dar um calor agora. Chegou a dar um calor, porque o evangelho, a verdade da palavra de Deus, aquece o nosso coração. E é isso que esmaga o inimigo, não somos nós que esmagamos. É Deus que faz isso. Agora vamos ler 1 Pedro, 1 Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 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 Que diz assim, Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração, internamente, e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Olha que bacana, quando você testemunha da sua fé, quando alguém pergunta, Ana Maria, como é que você consegue, com todas essas dificuldades, com todas essas lutas, como é que você consegue? Ah, eu tive um encontro com Cristo. Eu tive um encontro transcendente com Jesus. Ele mudou a minha vida. Patrícia, como é que você enfrentou todas essas lutas, sem desistir, sem esmorecer? Como é que você conseguiu? É porque eu tive um encontro com Jesus. E hoje eu tenho uma perspectiva transcendente. Ele me deu vida eterna. Ele me deu segurança. Roberto, como é que você consegue, no meio de todas essas dificuldades, continuar andando? É porque eu tive um encontro com Cristo e Ele me sustenta. Ele ressuscitou dos mortos e eu ressuscitei com Ele. Davi, como é que você consegue? Como é que você consegue enfrentar a ansiedade, a fraqueza, o medo, as lutas? É porque eu me encontrei com Cristo e Ele me fortaleceu. E Ele me salvou. Mas você não tem fraqueza? Você não tem dúvida? Você, às vezes, não acha que tudo isso pode ser um engano? Acho. Às vezes, a minha mente se embaralha, se confunde, mas eu volto para a Escritura e me lembro quem eu sou em Cristo. E Cristo, então, me fortalece. Ele me fortalece. Ele me segura. Ele me dá condição de seguir. Olha que legal. Quando você, às vezes, encontra seu amigo, sua amiga, seu vizinho, sua vizinha, a Célia lá na sua casa, cuidando das suas plantas, cuidando do seu jardim, e aí vem a vizinha, vem o vizinho. Quantos cristãos, quantos cristãos, às vezes, perdem tempo? Perdem tempo, em vez de falar do que Cristo fez nas suas vidas? Fala de igreja, fala de política, fala de religião, fala de ideologia, fala de denominação, e não fala daquilo que fortalece a razão da sua existência. Ora, amigos e amigas da verdade e graça, se a nossa segurança, se a nossa vida, se a nossa existência está afirmada em uma denominação, em pastores, líderes, apóstolos, bispos, em pessoas, em sentimentos, em trajetória, estamos perdidos, estamos perdidos, estamos perdidos, nós vamos perecer. Isso nos lembra o rei de Israel, o rei de Israel curado de uma doença terrível, ele ia morrer, e Deus o curou daquela doença, e aí vieram pessoas de outros países, vieram embaixadores da Babilônia, para saber o que tinha acontecido, e ele, em vez de glorificar o Senhor, de falar da sua fé, mostrou o seu reino, mostrou os seus tesouros, mostrou o seu poder, mostrou a sua beleza, e quantos cristãos, em vez de testemunhar da sua fé, falam do que estão fazendo, da sua vida, da sua igreja, da sua denominação, da sua religião. Não, comigo não, eu oro, eu busco, eu intercedo, eu estou de joelho, de madrugada, mas às vezes eu vejo aquilo, no Facebook, ou no Instagram, o pessoal falando assim, três horas da manhã, vou me levantar, e vou clamar por você, mande seu pedido de oração, irmãos e irmãs, quanta presunção humana, quanta presunção humana, quanta bobagem, quanta fraqueza, nós precisamos abrir a nossa boca, e compartilhar com as pessoas, aquilo que fortalece a nossa fé, defender a nossa fé, chegamos até aqui, e viemos até aqui, por uma única razão, os nossos pés estão calçados, pelo evangelho da paz, senão não teríamos chegado até aqui, de jeito nenhum, o evangelho, a certeza do evangelho, é que destrói, qualquer fortaleza, intelectual, anticristana, qualquer mentira, qualquer heresia, qualquer sofisma, qualquer coisa, que é dita contra nós, cai diante da verdade do evangelho, porque a pessoa, pode duvidar de tudo, de tudo, mas ela não pode, questionar a sua experiência, não pode questionar a sua experiência, não pode questionar, a sua relação, transcendente de paz, que você tem, com o criador, pergunta, como é que o evangelho, destrói, as fortalezas, anticristãs, os pensamentos, anticristãos, as heresias, as mentiras, como é que o evangelho, destrói isso, como, como é que ele faz isso, ele faz isso, pelo entendimento, preciso, e compreensivo, das doutrinas bíblicas, quanto mais você aprende a bíblia, quanto mais você entende os textos, quanto mais você tem certeza, precisão, compreensão, mais segura a sua mente está, mais firme a sua mente está, quanto a todo tipo de engano, quanto a todo tipo de doutrina falsa, quanto a todo tipo de maluquice, que se levanta contra nós, quanto os cristãos, quanto aqueles que amam o Senhor, quanto mais firme o nosso entendimento, mais seguros nós estamos, certamente, vamos ler Marcos 16,15, Marcos 16,15, acompanha comigo aí, lê comigo, Marcos 16,15, Jesus disse, ide por todo mundo, e preguem o evangelho, a todas as pessoas, olha, preste atenção, calçado é para andar, certo? Então, os cristãos não estão parados, eles estão em movimento, estão andando, o que é que eles calçam? O evangelho da paz, Pedro disse o que? Que nós devemos compartilhar com as pessoas, a razão da nossa esperança, o evangelho da paz, Marcos vai dizer o que? que nós devemos ir por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, o evangelho da paz, e nós já vimos, aqui, hoje, que esse evangelho, destrói fortalezas, de que maneira? A partir do nosso entendimento exato, das verdades cristãs, das promessas cristãs, então, quem são aqueles que pregam o evangelho? São aqueles que conhecem o evangelho, que tem certeza do evangelho, que amam o evangelho, são aqueles que tem o evangelho dentro de si, e à medida que você vai pelo mundo, pelo bairro, pela rua, na sua casa, na sua família, e compartilha o evangelho, você não está compartilhando uma religião, você não está compartilhando uma confissão de fé, uma impressão, uma ideia, uma ideologia, uma filosofia, você está compartilhando Cristo, à medida que Cristo é pregado, o homem, a mulher, o ser humano, vai se encontrando com o Cristo que vive dentro de você, não é um Cristo de ideias, é um Cristo vivenciado, um Cristo com quem nós nos relacionamos, e temos paz, que nos sustenta com a sua verdade, que nos protege com a sua couraça, e aí nós vamos compartilhando isso com as pessoas, compartilhando o que? Que esse Cristo, que está conosco, que vive em nós, nos libertou de toda a condenação, nos reconciliou com o Criador, e nos garantiu a vida eterna, e esta pregação do evangelho, vai alcançando, vai alcançando as pessoas, que estão ao nosso redor, vamos ler Romanos 1,16, Romanos 1,16, o texto bíblico de Romanos 1,16, diz assim, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Paulo escreve aos romanos dizendo que o evangelho, que é Jesus, não deve nos causar constrangimento, pelo contrário, quando nós compartilhamos o evangelho, ele é salvação para todo aquele que crê, é o poder de Deus, esse poder, que ressuscitou o Cristo dos mortos, é o mesmo poder que esmaga Satanás, é o mesmo poder que nos dá sustentação, é o poder que liberta todo aquele que crê no Senhor. Qual é a mensagem do evangelho? É uma mensagem de boas novas. nós estamos caminhando, estamos caminhando calçados com o evangelho da paz, então, por onde nós passamos, o que nós fazemos? Compartilhamos o evangelho da paz com todos que estão ao nosso redor. e esse evangelho é uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Que toda pessoa que nasce de novo encontra lugar, lugar de paz com Deus e lugar de paz na comunidade daqueles que crê em Deus. As boas novas do evangelho são essas. Nós temos paz com Deus agora. Temos paz. Estamos em paz. E Deus está conosco. E todo aquele que nasce de novo, encontra essa paz. Então, o evangelho é fragrância de vida para aqueles que amam o Senhor. É boas novas para os que creem. Para os que não creem, todo aquele que não crer, já está condenado. Como diz a Escritura. Jesus fala, todo aquele que crer em mim tem a vida eterna. Quem não crer, já está condenado. Mas quem crer, tem a vida eterna. Esta certeza nos faz seguir. É fragrância de vida. Então, todo aquele que prega o evangelho, é um mensageiro de Deus. Está vendo? Você que está assistindo esse vídeo, homem, mulher, você é um mensageiro de Deus. Uma mensageira de Deus. Porque você tem uma mensagem para compartilhar. Qual é a mensagem? Cristo te deu paz com Deus. Te deu vida eterna. Te redimiu. E agora, em paz com Deus? E agora, em paz com Deus? Redimido? Você pode compartilhar com as pessoas que ele faz o mesmo com todo aquele que nele crê. E nós estamos com esse calçado. A gente está com esse sapato aí, andando para cima e para baixo. Por onde a gente anda, o perfume do evangelho, o perfume do evangelho se espalha. Lembre-se do texto, lá do Antigo Testamento, que diz quão formosos são os pés. Olha! Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas e faz ouvir a paz. Está vendo? Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas e faz ouvir a paz. Por que são formosos? Porque estão calçados com esta fragância, com este poder, com esta glória que é o evangelho de Cristo. Então, por onde nós andamos, com a couraça da justiça, firmes com o cinturão da verdade, por onde nós andamos, os cristãos espalham a fragrância do evangelho da paz. Bom, agora, indo para o final da nossa reflexão de hoje, eu tenho uma informação bombástica. Senta aí para você não cair. Senta aí, senão você cai. Informação bombástica que vai abalar as estruturas. Davi agora vai ter pressão alta. Seu Roberto agora vai ficar estressado. Ana Maria agora está se questionando. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Outras pessoas agora vão falar isso. O que ele vai dizer? Coisa é essa? Que informação é essa? Informação bombástica para você. evangelizar não é a nossa prioridade. Meu Deus! Eu aprendi a vida inteira que evangelizar era a nossa prioridade, que nós precisávamos evangelizar, que dependia de nós. se nós não trabalharmos, o mundo perecerá. Nós, inclusive, aprendemos várias vezes, se nós não trabalharmos, Jesus não voltará. Bom, preste atenção. Evangelizar não é a prioridade da igreja. Ensinar é a prioridade. como é que pode esse negócio se invertir? Como é que pode evangelizar não ser prioridade e ensinar a prioridade? É muito simples. É muito simples de entender. Colossenses 1, 27 a 29. Vamos ver. Colossenses 1, Colossenses 1, 27 a 29. Diz assim, A eles, aos homens, Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, Cristo em vós, esperança da glória. Nós o proclamamos, advertido e ensinado, a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Na Epístola aos Colossenses, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Que ele se esforça para fazer com que Cristo chegue aos homens, para fazer com que eles sejam evangelizados. E como é que ele faz isso? versículo 28. Advertindo e ensinando. E por quê? Por que que ensinar é prioridade? Porque se você que está assistindo esse vídeo não tiver clareza da sua fé, não tiver convicção bíblica, não tiver certeza da salvação, não tiver a coraça da justiça, não tiver o sítio da verdade, como que você vai evangelizar? Como que você vai compartilhar o evangelho da paz sem conhecer o evangelho da paz? De que adianta fazer movimentos, programações na rua, espalhar panfletos, shows, palcos, jornadas, entrar nas comunidades, andar no meio das pessoas se a gente não sabe o que dizer, não sabe o que nos alcançou, não sabe o que Cristo fez por nós? De que adianta fazer todo esse movimento se a gente não sabe, não tem certeza do que aconteceu? Se às vezes o ímpio, o não crente, o que não nasceu de novo, tem mais tranquilidade do que o crente, como é que pode isso? Ah, porque ensinar é a prioridade. Nós deveríamos, todos os cristãos, deveríamos nos preocupar em aprender e as lideranças deveriam se preocupar em ensinar. Ensinar e aprender é fundamental para poder transmitir, porque a boca fala daquilo que está cheio do coração. Se o coração está vazio, você vai falar o quê? Não, eu não concordo, eu acho que isso é um absurdo, esse slide é uma heresia, é uma vergonha, nós temos que sair por aí em tempo e fora de tempo falando de Jesus. E falando o quê? Falando o quê de Jesus? É falar o quê de Jesus? Se você não conhece o Senhor, não conhece a sua obra redentora, não conhece o seu poder, não sabe explicar as doutrinas, a graça, a justificação, a redenção, a santificação, não sabe explicar nada, não sabe nem dizer. Ah, não, eu não sei dizer, mas Deus vai falar por mim, não fala nada, irmãos, porque a nossa missão como cristãos é calçar o Evangelho e calçar o Evangelho é sobretudo conhecer o Evangelho. Portanto, ensinar e aprender certamente é a nossa prioridade. Para quê? Para que os cristãos alcancem a maturidade, não foi isso que nós lemos agora? Você quer que eu lê para você de novo? Posso ler de novo para você. O versículo 28 de Colossenses 1. Proclamamos advertido e ensinando a cada um com toda a sabedoria a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Precisamos de cristãos maduros. O que são cristãos maduros? São cristãos que vestem armadura, cinturão da verdade, coraça da justiça, calçado com o Evangelho, espada do Espírito, escudo da fé, capacete da salvação, cristãos maduros, firmes, seguros, confiantes, não reticentes, sem dúvida, sem fragilidade mental, sem fragilidade emocional, com toda a dificuldade, cristãos seguros, maduros, bem ensinados, bem discipulados. esses cristãos maduros vão fazer o que com a sua maturidade? Eles vão ensinar, testemunhar, proclamar, compartilhar a fé. O evangelismo e o ensino servem a essa finalidade. Qual é a finalidade? Tornar o Evangelho conhecido. Agora, como que um cristão pode compartilhar a sua fé se ele não sabe que fé ele tem? Que Deus ele serve? O que Jesus fez? Se ainda acha que tem dívidas com Satanás? Se ainda acha que vive sob maldição? Se ainda acha que ganha salvação, perde salvação, ganha salvação, perde salvação, ganha salvação, perde salvação. Me lembra até aquele quadro do Jô Suárez, lembra? Aí, casa separa, casa separa, casa separa. Vive nessa relação com Deus, casa separa, casa separa, ama, não ama, ama, não ama, ama, não ama, crê, não crê, crê, não crê, crê, não crê, pode ser uma maluquice, não dá, não dá. Quantas vezes você vai nas reuniões, lá nos cultos, estão lá os ministros de louvor, os músicos cantando, tocando, às vezes a música, momento de adoração, uma melancolia, uma tristeza, uma coisa arrastada, uma lamentação, uma confusão, crentes duvidosos, inseguros, confusos na sua fé, como que eles vão evangelizar? É por isso que as comunidades estão repletas de pessoas religiosas, religiosamente treinadas, entretanto, frágeis, porque não conhecem a salvação, não conhecem o seu Senhor e não têm certeza da sua fé. vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, capítulo 18, capítulo 28, a gente está indo para o fim já, Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 18, em diante, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. o processo de evangelização envolve o aprendizado, ou seja, se você que está assistindo esse vídeo hoje, participando dessa live, quer manter os seus pés calçados no Evangelho, você precisa urgentemente aprender, estudar, ler a Bíblia, ir na escola bíblica, pode ser dominical, segundal, terçal, quartal, não importa que dia é, o que importa é que é necessário aprender, estudar, conhecer, porque só assim teremos os pés calçados, só assim teremos firmeza, só assim podemos compartilhar a nossa fé com aqueles que necessitam. Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículos 12 e 14, com o fim, 12 a 14, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento e cheguemos o que, irmãos? Aonde? Cheguemos a maturidade, atingindo assim a plenitude, a medida da plenitude de Cristo. O propósito é, qual é o propósito, irmão? Que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza daqueles que induzem o erro. Olha só, olha o que o texto de Efésios está dizendo, Efésios, não, apontar para cá, Efésios 4, 12, está dizendo o quê? Que o objetivo do evangelho, o objetivo da pregação é ensinar para que os crentes fiquem maduros e assim não sejam levados pelo vento de lá para cá, de lá para cá, por toda a esperteza de toda a pessoa inescrupulosa que tenta nos enganar, nos seduzir, nos carregar de um lado para o outro. O evangelho nos dá sustentação. e essa sustentação nos dá força para seguir em frente. Essa é a prontidão do evangelho da paz. Pés calçados, firmes, prontos para seguir e enfrentar toda e qualquer dificuldade. O evangelho é da paz. Estamos em paz com Deus e por isso podemos seguir em frente calçados seguros, perseverantes no Senhor. como o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto